A Rede Mundial de Computadores anuncia Open FireFar. Um sucesso entre os jovens amantes da música e de boa farra. Um sucesso entre os jovens amantes da música e de boa farra. Um sucesso entre os jovens amantes da música e de boa farra. Mãe liga pra tia, chama as prima que é dinheiro. Pare de estudar pra começar dia primeiro. Eu no RH, você faz o financeiro. E se não vingar posso ficar com o estoque inteiro. Open Farra chegou. Open Farra. A Rede Mundial de Computadores anuncia Open Farra. 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 Amém.